O vento santa foi você, que subiu imagens errados de nós O meio em todo o zé que o caldo é lá e já está na cola do meu Luiz Guilherme Melo, já está bem de Jaú Ele vem da capital do calçado feminino O dor é o dedo louco do Renan, vou chintilá O coitão é da cerveja, a branca cerveja que todo mundo ama A nariz ouvidiu a solta, foi lá, tem o louco, bateu no lado Explodiu o coitão, o segundo andar E se matar a mão do mar, vai parar Ele ainda não vai acessar